oi pessoal voltamos e hoje pra falar de a melhor série do ano é uma das melhores com certeza pra mim a melhor série do ano está aqui para fazer mais um vale a pena assistir faz tempo que a gente não faz a gente vai falar de mine hunter série nova na netflix original estrou no dia 13 de outubro sexta-feira 13 e a gente devorou em dois dias porque é de se grudar na poltrona de grudar os olhos na tela e não sair mais ficar torcendo para que nunca cabe de tão boa que é essa série e antes de começar não esquece de deixar um like no vídeo compartilhar nas redes sociais para que mais pessoas possam ver e se inscreve no canal para você acompanhar todas as nossas reviews toda semana tá certo? David Fincher criou essa série produziu essa série junto com a Charlize Theron produtora executiva também e é uma série que a gente não sabia o que esperar dela nada a gente entrou assim tipo ah é David Fincher ok e o trailer é legal ok vamos assistir ela e eu não sabia do que que ia ser eu achei que era uma série até porque o trailer enganou muito enganou muito não dava para saber eu achei que ia ser uma coisa meio CSI é eu também eu também eu achei que seria uma coisa sei lá meio o cara tentando descobrir quem é o serial killer uma coisa mais mais até porque né a gente não leu nenhuma das sinopses a gente só viu viu o trailer isso porque tipo para gente as séries da netflix que falam menos e quanto menos a gente sabe antes de assistir melhora a série bastante é verdade a gente tem umas surpresas surpresas bem agradáveis umas surpresas muito agradáveis e acho que Mindhunter foi a melhor que eu já tive pela netflix Stranger Things para mim até hoje foi imbatível eu não esperava nada da série Mindhunter nossa eu não acho que nem eu cheguei a ver trailer de Stranger Things e quando começou eu fiquei só de boca aberta assim porque era muito bom mas enfim a história para quem não conhece nada basicamente ela se conta a história na verdade de como foi como de um agente da FBI que começa a desenvolver o procedimento de análise psicológica de serial killers baseado em entrevistas que ele começa a fazer com serial killers que foram presos e para tentar entender o psicológico ele mais ou menos desenvolve a utilização da psicologia na análise dos casos para tentar encontrar os motivos pelo qual os serial killers fazem o que fazem e para usar isso para prevenir novos novas mortes novos assinatos a formação de novos serial killers exatamente então eles aplicam isso durante a série para tentar ajudar a pegar assassinos alguns poucos né porque não é esse o foco da série é basicamente eles estão testando as teorias que eles criaram mas o que o Holden quer o que o Holden sempre fala é que ele quer usar isso como forma de prevenção exato para que possam ser encontrados e vistos esses padrões de todos esses assassinos para tentar evitar que isso aconteça e uma coisa que eu gosto muito nos filmes do David Finch ele escreveu desde o dia principalmente mas onde começou a ficar mais evidente e que ele faz muito bem são a é o pragmatismo dos diálogos que eles têm nenhum diálogo que tem porque a série toda extremamente verborrágica ela não tem tanta violência visual mas a violência das palavras a violência dos diálogos a violência daquilo que eles estão falando é muito mais expressiva do que a violência visual e ela é é completamente assim são diálogos longos diálogos cheios de respostas sem perda de tempo sem é sempre um diálogo incisivo sabe que tá falando alguma coisa super cheio de significado e que tem uma resposta tão importante quanto aquela nenhum diálogo é desperdiçado nesse tipo de na nossa produção sabe é a mesma coisa que o Zodíaco fez também o Zodíaco fez extremamente verborrágico que tu quase não tem tempo pra pensar e toda tensão acaba se escondendo nos silêncios né nas cenas da nas cenas em que eles estão com serial killers onde a coisa fica mais 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 fechada onde não tem tanta tanto 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 debate o negócio mais eles ouvindo e o cara narrando as coisas distorcidas que ele fazia é e isso tudo eu acho que esse insight que eles dão assim no trabalho que foi feito pelo FBI e na forma como os caras pensam eu acho uma coisa que nenhuma outra série fez tão bem assim e essa é passada nos anos 70 e não tem nenhuma referência anos 70 a não ser eles falarem que eles estão em 77 e tem o momento é eles não referenciam eles não referenciam anos 70 mas eu gosto que ele usa a estética anos 70 na construção das cenas dele com certeza não só não são só os carros as roupas é a fotografia é o jogo de câmera até o lettering o design é o design dos interiores também quando tu vê assim aquelas aquelas trilha sonora é tudo tudo denota e daí não precisa ficar se auto referenciando ele não precisa falar de disco ele não precisa falar do a da de aba sabe ele não precisa falar de nada disso não falando de água para mim é sempre um ponto a mais eu aprecio esse esse essas toques de perfeccionismo e a trilha sonora é excelente também né vai dizer né as músicas que tocam são sempre fica sempre na cabeça tu fica sempre sempre com elas trocando psycho killer e todas e aquelas canções assim que são são rock and roll legal e ao mesmo tempo complementam a trama com aquilo que estão o que está acontecendo e o jonathan groff muito bem muito bem meu deus a gente viu ele em glee eu não esperava tudo isso dele pelo porque eu sei que ele é um ator da broder então ele é muito muito talentoso mas na tv a gente não tinha visto não tinha visto essa extensão do talento dele e ele é muito bom ele é um Sherlock Holmes moderno assim né quando eles falam né exatamente mas ele ele no ponto de que no começo ele tem ele ele consegue se relacionar com as pessoas de forma saudável e quanto mais ele vai mergulhando na mente desses assassinos que ele tem que tentar entender menos ele consegue se relacionar com os outros mais fechado ele fica mais paranóico ele fica como diz o próprio bil que é o parceiro dele não as reações que ele começa a ter com a namorada dele as coisas que vai se desenvolvendo são todos pontos que levam a entender que tipo ele tá realmente se aprofundando demais e isso tá acabando com ele as relações com as pessoas que ele faz é e eu gostei muito também dos contos comparsas dele o bio ea eu esqueci o nome da doutora car que é a do fringe que eu não lembro o nome também mas os dois estão excelentes eles eles fecham eles complementam muito bem e isso claro sem falar do serial killers que estão excelentes o cara o cara que faz o camper ele é sensacional ele tem os tics nervosos ele tem os tics nervosos eu amei aqueles tics nervosos dele ele pega ele levanta ele sempre quando ele termina de fazer alguma coisa que na cena clássica que todo mundo tá todo mundo vê quando ele fala que vai cortar de orelha a orelha que ele bota a mão aqui assim e sempre quando ele termina de falar com o Holden ele termina que ele bota a mão aqui em cima na ele sempre bota a mão no ombro dele quando ele vai sair ele sempre tem uns tics nervosos assim todos eles todos eles são ótimos todos eles são muito bem feitos todos eles são muito apavorantes todos eles são muito normais e fascinante fascinante sério é fascinante toda vez que eu vejo um artigo do Buzzfeed sobre crimes as serial killers eu eu preciso ler porque eu quero saber também agora a gente quer saber também eu sempre quis saber sabe making a murderer eu assisti porque a Maria Clara me me indicou mas é um tema muito muito fascinante sabe saber não é um serial killer mas é um docu series sobre um crime real sabe a gente quer saber e daí quando no caso serial killers a gente quer saber porque que eles fizeram o que que eles estavam pensando o que que levou eles a fazer isso sabe serial killers notórios sabe eles falam sobre o Charles Manson e como eles gostam de falar sobre isso Jeff Dahmer sim porque eles são todos de lá sim para para pensar não 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 digo como como serial killers gostam de falar sobre os crimes deles alguns né eles fazem a maioria maior deles a topava né porque parece que eles têm inclusive eles deixavam pistas e isso aconteceu várias vezes inclusive no caso do zodíaco mesmo e no caso desse cara que tá aparecendo de relance nos episódios eles deixavam pistas para as pessoas para os policiais porque eles sabiam que eles não ser pegos e isso era muito assustador porque tipo eles tinham certeza que estavam fazendo eles não ser impunes e eles continuavam dando tela porque eles queriam atenção né e a gente começa a ver assim uma das coisas que mais me chocou e a Maria também notou isso é é que todos eles eram homens e matavam mulheres todos eles tinham problema com a mãe ou o pai tinha abandonado todos os casos todos os casos que estão na que são apresentados na no na série são mulheres a vítima tem crianças também mas são mulheres em sua maioria são mulheres é interessante ver que os assuntos que eles tratam naquela época hoje ainda são exatamente isso os assuntos daquela época ainda são relevantes hoje porque não mudou basicamente nada sabe as coisas continuam basicamente agindo as pessoas continuam basicamente agindo da mesma forma sabe sem ter um motivo para tanto ódio para tanto rei para tanto para tanta agressão portanto eu acho que teve um diálogo que eles tiveram que foi muito muito interessante que foi sobre como eles falaram que o governo e a sociedade são o reflexo disso é o crime exatamente isso é que queria dizer é exatamente isso tipo a nossa sociedade age de uma forma os crimes que vão ser cometidos você vão repletir aquilo que está acontecendo quanto mais caótico exatamente mais caótica a mente dessas pessoas e mais caóticos são os crimes de uma e as motivações e as motivações apesar de ser tipo eles falar do organizado desorganizado o pessoal vai continuar sendo organizado mas caóticamente organizado um organizado caótico um caótico não sei se faz sentido mas na minha cabeça faz sentido só não consigo expressar o que eu quero dizer para vocês e é interessante então tudo isso é muito bem feito e a embalagem estética dele também é excelente como Maria disse a estética do filme muito bem feita mas a fotografia dele os enquadramentos as edições a paleta de cores os figurinos tudo a wendy tá sempre linda a paleta de cores me lembrou bastante o o próprio rede social que tinha bastante dourado ele sempre usa bastante dourado dourado marrom marrom são umas coisas mais de umas coisas mais não tão brilhantes não tão chamativas né exatamente mas tem umas cenas assim que eu acho espetacular uma cena que estão os três no elevador e o posicionamento deles com as coisas no fundo assim as barras no fundo tudo é muito muito parece um as anderson assim muito fotografado assim para ser daquele jeito todos os movimentos deles são calculados sabe a forma como eles se como eles cruzam os braços como eles pegam um objeto da forma como estão sentados o biu sempre está sentado de uma forma ameaçadora sabe para instigar o cara o rodo está sempre mais curioso assim o rodo começa arrepesado e aí pouco a pouco ele está mais descontraído mais descontraído mais descontraído dá para ver também essa essa evolução do personagem sim eu só fiquei muito chateado com o final porque cara não queria que eles tivessem deixado tantas pontas soltas para a segunda temporada mas já foi renovada ela foi renovada antes de estrear foi renovada antes de estrear a série é mas é muito triste saber que acabou daquele jeito que é puta que merda quando estava é muito interessante porque ela acabou no ápice é muito bom é um episódio de uma hora passou em cinco minutos é e ela e o legal é que assim ó isso é uma coisa boa também que é aqui do formato da série que ela não se prende a uma hora todo episódio para encher linguiça tempo só tem um episódio em 34 minutos eles contam tudo que eles precisavam em 34 minutos e parece foi uma hora que teve tanta informação e todo episódio em tanta informação que tu até fica de cara ué mas como é que esse episódio tão curto e na verdade não ele traz o mesmo aquilo que eles precisam para contar a história eles contam no tempo que eles têm eles não precisam ficar se enrolando e eles não precisam ficar cortando coisa mais deixando mais curto demais ou ficar faltando parece que tá faltando e acontece que daí esse último episódio acabou claro deixando muita ponta solta e isso que conta só mas foi um final espetacular assim muito chocante extremamente eu fiquei muito chateado assim porque cara eu precisava eu preciso saber o resto agora minha teoria é que talvez no próximo a temporada eles vão atrás do pedante que não vê em 1978 vamos ver uma possibilidade é baseado em fatos reais né se a hora real mas eu não fui atrás eu não quero saber o que acontece não mas esse personagem é baseado num cara que criou esse fez isso mesmo não tem nada a ver com o ford é completamente diferente alguns aspectos eles tomaram várias liberdades criativas mas é interessante que esse cara depois veio trabalhar no caso da joe benê é que até hoje ninguém sabe ninguém conseguiu entender e a ele trabalhou também naquele caso dos guris de memphis que eram metaleiros e que acabaram sendo presos injustamente e ele ajudou a inocentar eles então ele é um cara que ele é um cara extremamente extremamente respeitado no meio dele claro que ele a gente vê muita dificuldade dele de conseguir sim foi o começo dele né ele começando a fazer uma coisa que ninguém tinha pensado em fazer e que ninguém achava que era importante fazer o chefe dele achava que era uma perda de tempo da parte dele e foi graças a uma mulher que ajudou eles que bancou eles que eles conseguiram liberdade e financiamento para continuar no projeto né e muito legal achei uma série excelente espetacular uma da com certeza uma das melhores desse ano já por enquanto é a melhor do ano para mim é mas não dá spoiler do nosso painel de final de ano maria mas é verdade mas a maria está certa é muito boa ela merece ser conferida para quem gosta de david fincher é excelente para quem gosta desse assunto é melhor ainda porque david fincher é um cara que sabe trabalhar serial killer como ninguém nos cinemas atual então assistam confiram vai de muito nossa 10 thumbs up se possível assim nota 10 de 10 excelente excelente então é isso gente essa foi o nosso vale a pena assistir sobre mais hunter série original da netflix que estão no dia 13 de outubro deixe aqui nos comentários o que que vocês acharam dessa série se vocês assistiram o que vocês estão esperando para a próxima temporada se vocês também ficaram tensos como a gente e what the fuck quando terminou e o gato o que que aconteceu com o gato tá dando vai ser o próximo caso do próximo tempo não esqueça de dar joinha se vocês gostaram do vídeo de compartilhar nas redes sociais se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e de apertar no sininho para receber as notificações e de dar uma olhadinha que a nossa descrição nosso apoia-se apoia.se barra canal site quest é o nosso programa de financiamento contínuo temos diversas metas diversas recompensas inclusive um sorteio mensal de uma coisinha legal para todo para um dos dos nossos apoiadores inclusive aqui tem duas coisas que a gente está aqui a gente está sorteando mês que vem a gente vai sortear uma pessoa vai ganhar um desses dois então se você tem interesse também em participar você pode nos apoiar com a partir de um real por mês tá bom tchau tchau